Olá meus amigos e minhas amigas do site violacaipira.com.br Eu sou o violeiro Yassir Chediak e apresento no quadro Mundo Afora Grandes artistas, grandes violeiros do Brasil inteiro e que estão fora do Brasil também Hoje eu vou apresentar para vocês o Gustavo Costa Mas antes, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo O Gustavo Costa é um violeiro do sul de Minas Gerais E tem uma interpretação belíssima do clássico Chua Chua Que ficou muito conhecida, essa música ficou muito conhecida Na voz de Pena Branca e Chavantinho numa gravação antológica Vamos ouvir um solo instrumental com Chua Chua Interpretado por Gustavo Costa na viola caipira Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.